Meu corpo só gosta de coisa de ouro, num pescoço brilho e eu vou pra Paris Fã não me chamou pra colar na track, eu só assino meu nome, assassino esse beat Viajo pra Saturno é uma v... tá, acho que nesse som nunca me soltar Eu não tava conseguindo mais rimar, tive que acender um pra vibe rolar Faço fire e deixa fumar ser coar, entro da minha alma eu sinto isso